O dia 7 de outubro, Natal vai ter uma educação de qualidade. O dia 7 de outubro, Natal vai ter uma educação de qualidade. O dia 7 de outubro, Natal vai ter uma educação de qualidade. O dia 7 de outubro, Natal vai ter uma educação de qualidade. O dia 7 de outubro, Natal vai ter uma educação de qualidade. O dia 7 de outubro, Natal vai ter uma educação de qualidade. O dia 7 de outubro, Natal vai ter uma educação de qualidade. O dia 7 de outubro, Natal vai ter uma educação de qualidade. O dia 7 de outubro, Natal vai ter uma educação de qualidade. O dia 7 de outubro, Natal vai ter uma educação de qualidade. Tchau.